Tem três tipos de músico, eu tô jogando pro lado do músico porque a gente vê esse acúmulo de informação muito nessa área musical, a gente tem três tipos de músicos, os músicos que são, é um músico ruim mesmo, que não quer estudar, não quer fazer nada, o cara é ruim de serviço e próprio, vamos chamar esse cara de tolo né, é o músico tolo, é o cara que ele não dá valor à música como ele deveria e por causa disso ele patina mesmo. Mas tem outro cara que pra mim, ele dá uma dor no coração porque é aquele cara que é muito foda, aquele especialista, aquele músico fodão e esse músico fodão frustrado, é aquele cara que é muito, muito bom, mas ele é mal pago, ele não é reconhecido, enfim, esse cara é o músico especialista. E o que que acontece com esse músico especialista? Acúmulo de informação, cara, o cara é um obeso cerebral, estudou muito mais do que é necessário e agora ele tem tanta coisa na cabeça dele que ele não sabe onde aplicar tudo aquilo. E tem aquele músico que é generalista, e é esse cara que se dá bem todas as vezes, todo músico que você pega que é generalista, você pode ver que ele é próspero, ele é bem sucedido, ele é um cara bom de serviço. E o que que é o generalista? É aquele cara que sabe lidar com as pessoas tão bem quanto ele sabe tocar, por exemplo. Ele não esqueceu daquele lado tão importante, é aquele cara que sabe as escalas, sabe tocar muito bem a guitarra, mas também ele sabe lidar com as finanças. Percebe? Esse cara é o generalista, é aquele cara, por exemplo, às vezes ele não é tão bom nas finanças, que é o exemplo que eu dei, mas ele sabe fazer um network ou se conectar com as pessoas que podem ajudar ele com relação a essa área do dinheiro. Percebe? 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 Percebe?